Em bastidores da vitória do Paysandu, Hélio dos Anjos exalta elenco, o potencial de vocês é muito grande. Treinador Bicolor cita que elogios são para motivar o grupo e que fechou com chave de ouro a sequência dos três primeiros jogos no Parazão. O Paysandu divulgou o vídeo de bastidores do último jogo, disputado no sábado, dia 27, contra o Águia de Marabá, quando o time Bicolor venceu por 3 a 0. Nas imagens, o principal destaque foi para o treinador Hélio dos Anjos, que ressaltou a necessidade de melhorar, mas que o elenco tem um potencial muito grande para isso. Temos que ter aquilo na nossa cabeça. Temos que melhorar? Temos que melhorar! Precisamos melhorar. Temos condições de melhorar? Temos! Por que o potencial de vocês é muito grande? Hélio dos Anjos fez questão de exaltar o elenco, mas esses elogios não são para inflar o ego da equipe, e sim para motivar o grupo. Em momento algum, tivemos qualquer problema, e isso é bom. Jogo fora de casa, quando se tem o controle de jogo, facilita tudo. Mas não vamos achar que as minhas palavras de elogio são para vocês acharem que nós estamos lá no topo. Palavras de elogio são para motivar vocês, para vocês saberem que fizeram muito bem feito. Depois de uma maratona de três jogos em oito dias, Hélio dos Anjos terá semana cheia para preparar o Paissandu visando o clássico Rechis Pará. Remo e Paissandu se enfrentam pela quinta rodada do Parazão no próximo domingo, dia 4, às 17h, no Estádio Mangueirão. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.